Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, tô tão feliz de trazer esse vídeo Eu quase que não ia trazer essa semana, acabei esquecendo de fazer o vídeo de novidade Ainda tô tendo que fazer no vídeo de Henrique dos vestidos, mas tá a coleção pra vocês Então gente, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Já deixa o joinha que isso me ajuda muito, deixa eu ajeitar aqui E é isso, eu quase não gravava, gente, a gente vendeu muito bem Eu nunca, acho que eu nunca na vida trouxe uma coleção pra fazer tanto sucesso Tanto que tipo, vou mostrar a vitrine aqui pra vocês Aí era pra ter mostrado antes, né? Porque tá assim, a coisa mais linda Vou tentar depois do vídeo mostrar, porque acho que foi a vitrine mais linda que eu coloquei na vida E tipo, tá chamando muita atenção Tipo, as pessoas passam na frente comentando da loja, falando alguma roupa Eu nunca vi mulher passar na frente e não falar da vitrine ou da loja Então eu tô tão feliz, gente, tão realizada Porque todo mundo que vende sabe o quanto é bom você trazer peças que vendam Né? Cada venda a gente fica coração amigo Então bora lá, vou mostrar todas as novidades que vieram aqui pra loja E lembrando que a maioria é da lista de 50 reais, mas tem da lista de 100 também Então eu vou estar sempre falando, esse é da lista de 100, esse é da lista de 50 Pra vocês saberem exatamente qual fornecedor é de qual lista, tá? Então bora lá Gente, começando com a chamise que eu trouxe Eu trouxe bastante Tem a Avion na vitrine Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só A Avion tá ali na vitrine E bora lá pra mostrar o resto Aí olha só, eu trouxe essa que já vendeu uma Trouxe duas dessa Olha que coisa mais linda, gente 85 uma loja Essa aqui tem a outra, vendeu tamanho um giz, se não me engano Aí eu trouxe ela na verdinha Ó, verde E esse é um cinza claro E tinha na cor rosa também, que já foi vendida a rosa Então 85 reais a chamise Olha que coisa linda, gente Eu nem provei, eu preciso provar Porque eu tô precisando mudar o meu estilo pra um estilo mais empresarial, né? Mas é isso, gente Esse parecedor aqui é da lista de 50 reais, tá? E a gente, vamos lá Vou tentar mostrar aqui pra vocês direitinho Esse modelo aqui que veio pra coleção nova Vou colocar esse daqui E, gente, vocês preferem quando eu mostro assim as peças Ou vocês preferem que eu... Assim, porque no tapete é impossível Arrumar tudo direitinho pra mostrar é impossível Mas vocês gostam, hein? Tá bom mostrando assim Olha, veio esses macaquinhos Vou tentar mostrar aqui mais perto pra vocês Tem esse detalhe de botão Ele está saindo aqui na loja de 95 reais Isso, 95 Olha que perfeito, gente Esse daqui é muito, muito bom Ele vem com bolso E olha só essa estampa Vou tentar mostrar melhor aqui pra vocês Olha só como ele é Esse macaquinho é muito lindo Tinha outro que vendeu, tá? E aí ficou esse Aí eu trouxe também esses vestidos Que tem essa amarração Olha que perfeito Vocês veem melhor o tecido Gente, é perfeito Com bojo A coisa mais linda Zíper aqui atrás E tem essa alfaixinha E tem essa alfaixinha Gente, olha como ele é É bem longo, ó Olha que coisa mais linda Eu não fiz provador ainda Eu tô tentando Essa semana eu trouxe tanta coisa pra loja Que eu não consegui fazer provador de nada Tipo, eu faço provador quase todo dia Mostrando alguma coisa Mas ainda não consegui mostrar toda a coleção que eu trouxe Mas olha que lindo que é esse vestido E aí eu trouxe ele E trouxe o mesmo modelo nessa estampa aqui Esse azul Olha que perfeito Gente, não, tá incrivelmente linda a coleção E aí eu trouxe um desse macacão Vou tentar mostrar aqui melhor pra vocês É quase a mesma pegada aqui na parte de cima Também tem bojo Só que é macacão E olha essa estampa, gente Que coisa mais linda Todo folgado na parte de baixo Tem bolso aqui na frente, ó É muito chique, gente Ele tá saindo aqui na loja de R$110 Ah, e lembrando Esses aqui são da lista de R$50, tá? Meninas, mais um modelinho que eu trouxe Foi sucesso, já vendemos, tá? Ele tinha preto também É vestidinho Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra vocês verem Vestidinho de tricô, gente Tricôzinho maravilhoso Super grosso, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Muito grossinho E já vendemos Tinha preto deles É a coisa mais linda Peraí que é difícil de mostrar Ele é midi, ó Até embaixo Tem esse detalhe aqui Tinha no preto também Que já vendeu E aí eu tô com essas duas cores O cinza e o telha Tá saindo R$100 aqui na loja À vista, tá? Então, gente, trouxe reposição Vocês sabem que eu sempre trago Mas eu vou trazendo um pouquinho Um em cinco, seis Aí deixo vender a semana e trago mais Trouxe cardigan Trouxe vários, na verdade Eu trouxe preto Trouxe um monte de cores Foram seis Ao total E aí ficou só esses dois O marrom E esse aqui bege Eu sempre trago, gente Porque é uma peça que dá pra usar de inverno a verão Vocês usam tanto no inverno quanto no verão Então aqui a gente vende bastante cardigan Olha só Aí ficou esses dois Valor R$70 aqui na loja O fornecedor dos cardigan Cardigan, cardigan, né? Como preferirem Ele está na lista de R$100, tá? Causa pro caminhão Gente, outra coisa que eu sempre trago Desde quando eu abri a loja Desde quando eu tenho outra loja Essas calças E não para de vender Sempre que eu trago, vende Olha só Essa calça aqui Ela é um tecido mais grosso E também estica Ela não é a prada, tá? Ela é uma ou outra Mas já vem com cinto Todo no mesmo tecido E olha só como que ela é Ela é um modelinho mais social Mais tecido e um óleo Que estica, né? Que tem lycra E... É isso Vai super bem Valor R$69,99 Ah, olha que grama Eu não gosto que eu estou estressada Eu começar a pegar o celular Não estava passando esse moto de moto, não Vamos lá, gente Então, ó Eu trouxe ela na Avion Que é R$70 a vista aqui na loja Trouxe na Avion E esse fornecedor aqui Tem nas duas listas Tem um fornecedor Mas é o mesmo valor Só que esse daqui Que tem os tamanhos É da lista de R$50 Porque ela tem tamanho M, G e GG Se não me engano Aí essa que tem tamanhos É da lista de R$50 Tem um outro fornecedor Que se não me engano É tamanho único Aí tem na lista de R$100 também Então tem nas duas, na verdade Então a que vocês tiverem E quiserem me pedir lá Pode pedir Aí na preta eu trago várias, ó Duas, três Na preta E já saiu delas Vende bastante Então trouxe na azul também Um azul escuro, ó Ah não, gente Lembrei Na verdade é o contrário Essas de cores Que tem cores É na lista de R$100 E as que são só pretas Eu comprei na lista De um novo fornecedor Que é a lista nova Mas essa maioria A maioria das que eu trouxe É da lista de R$100 Gente, pedi também Que é aquele fornecedor De tricô Na lista de R$100 Que vocês sabem Que é um precinho incrível E esse aqui Vocês têm noção Eu comprei muito barato Eu comprei porque Tipo, tava Muito barato E aí eu falei Ó, vou pedir Colocar um precinho Mais em conta Lá na loja Olha só São macaquinhos Olha que lindo Vem com o bolso Aqui na frente Olha só Tem bolsinho Eles são bem arrumadinhos Aí eu peguei Em três estampas Peguei esse Peguei o azul E tá saindo R$40 Olha, quando eu falei Que era o precinho Gente, R$39,99 Aqui na loja Olha só E é muito bonitinho Eles Aí, esse aqui É da lista de R$100 Daquele fornecedor De tricô Que eu tô sempre falando Vocês Que eu tô cheia De roupa aqui Toda semana Eu peço com eles Gente E muitas, muitas De vocês Quando eu vendo a lista Mari, qual é aquele fornecedor? Aí eu vou lá e passo, né? Aí ela vai lá Pega Vai olhar o catálogo Quando ela olha o catálogo Ela vai lá e me volta Mari do céu Eu tô passada Com esses preços Minha gente É sério Até hoje Eu nunca achei um fornecedor Com preços incríveis Olha Vou falar aqui pra vocês Esse fornecedor Aqui, ó Esse fornecedor Eles têm peças A partir de R$13 Pra vocês terem noção De como é Olha Tanto que eu tava dizendo a ela Conversando com a dona Inclusive ela me deu até Um brinde ali, viu? E aí eu dizendo Ah, mulher Eu nunca tive um fornecedor Pra mim Pra me viciar Pra mim não ter Olha, se tiver o catálogo Eu tenho que pedir Porque dá aquela Sabe vocês? Aquela roupa bem em conta Um preço incrível E as roupas bonitas Aí você vai lá Vai escolhendo, vai escolhendo Quando eu escolho Toda vez é mil Mil e tantos de roupa Mas graças a Deus Tá vendendo tão bem Aqui na loja A gente tá vendendo muito Então, gente Assim, é um fornecedor de ouro Então, gente O mesmo fornecedor Vou pegar umas peças Desse mesmo fornecedor Pra estar mostrando pra vocês Os que eu trouxe Essa semana, né? Como eu falei Toda semana eu peço E toda semana tem modelos novos, ó Eu peguei essas blusinhas Tentar mostrar melhor pra vocês Ela é canelada Num tecido Maravilhoso, gente É um algodãozinho Sério É muito perfeito Olha como ela é bem lindinha Assim, ó Tomara que Um ciganinho Muito linda Eu peguei na azul Peguei rosinha delas Tá saindo 49 reais Aqui na loja Ó Cinza com branco Quer dizer, preto com branco Cinza com branco E olha essa telha Muito incrível, gente Esse fornecedor E sério Se quiserem ir lá No meu WhatsApp Ou no Instagram E tira print aí, ó Tira print e me fala assim Mari, quando tu Pagou naquela blusa Que eu falo pra vocês No Instagram Que vocês não vão acreditar Olha isso Lindas Perfeitas Meninas Mesmo Fornecedor, tá? Lista de 100 reais Pra vocês já ficarem aí Atentas Trouxe esse modelinho De tricô Olha só Ele tem esse detalhe Aqui em cima Gente, veste muito bem Eu tenho esse detalhe aqui, ó E ela é toda assim Toda de tricôzinho Bem leve Eu trouxe várias cores, ó Trouxe cinza Trouxe preta E trouxe a rosê 45 reais Aqui na loja Um preço muito bom Paguei nelas Dá pra ganhar super bem Super bem Mesmo Então, meninas O mesmo aparecedor Deixa eu mostrar assim Pra mostrar melhor É linda essa blusa Olha só ela Como ela é Muito linda Dos dois lados Assim, ó Tem elasticozinho aqui E ela veste assim, ó E é muito Muito linda E vocês não tem noção Do preço que eu paguei Olha o detalhe aqui da manga, ó Ela tem um lado mais caído Assim, ó Ó que perfeita Tá saindo por 39,99 Aqui na loja Eu tenho três disponíveis Que foi as que eu pedi Com o fornecedor, ó Tem essa estampa também Olha que linda, gente Porque eu não tive tempo Pra fazer provador Que é muita coisa Mas muito perfeita E também é o mesmo fornecedor Gente, mais um modelinho Lembrando que eu trago Quantidade, viu, gente Sempre peço quantidade Só que vende super bem E agora mesmo a gente vendeu A gente vendeu bastante mesmo Dessas blusinhas Olha só Trouxe esse modelinho também Que ele é transpassado aqui Gente, um preço Sério Eu não consigo mais falar Eu vou falar mais não do preço Vocês já sabem Que é preço ótimo Aí, ó Trouxe a rosê Trouxe a vinho E trouxe Essa é o quê? Azul Tá saindo por Deixa eu ver 35,99 35 reais aqui na loja Olha que belezinha, gente Coisa mais linda 35 reais aqui na loja Gente, vocês lembram Que eu trouxe uma vez, né Trouxe repousas Não, já vendeu tudo Só tem esses dois Agora Ficou só um preto E um vinho Mas eu trouxe rosê Trouxe branco Trouxe várias cores Aí ficou só esses dois E sai 45 aqui na loja 45 reais Esses crop diziam A cor mais linda E o preço Que vocês já sabem Gente, trouxe esses também Já fazia tanto tempo Que eu não trazia As minhas clientes Sempre me pediam Ah, traz blusas de tule Aquelas que tu trazia De São Paulo E aí que esse mesmo Fornecedor que eu acabei Que eu tô mostrando Todas dele, né Pra não tá mais fácil Pra vocês Eles têm também, gente Um precinho maravilhoso Deixa eu ver quanto Que tá saindo aqui na loja 39,90, ó Temos as blusinhas de tule Que vestem com crop Por baixo Minhas clientes amam Aí tem o branco E tem o preto ali também Gente, pedi também Esse modelinho, ó É tipo um blusinha normal Mais simples Tecido muito, muito bom Estica bastante Aí trouxe essas duas cores Trouxe no branco E trouxe Esse outro E parece que eu não coloquei preço E não sei porquê Mas eu não coloquei preço Mas acho que 35 Então, gente Trouxe esse modelinho também, ó É bem lindinho E o tecido Vocês não tem noção É a questão do tecido Que é maravilhoso Dá pra vocês verem? Tecido e acabamento, gente Incrível São peças muito baratas Muito em conta Pra gente tá revendendo E a qualidade é excelente Então, assim É uma coisa que a gente ama, né Tipo, tanto que eu tô viciada Porque preço lá embaixo E tendo umas peças lindas dessa Com tecido Maravilhoso Porque olha o tecido Dá pra vocês verem? Estica bastante Olha só os queixões Dos acabamentos deles, ó Uma maravilha, gente Então eu trouxe essas duas Trouxe a cinza também Ó que perfeitinha a cinza Muito linda Deixa eu ver o preço 45 reais eu vendo, ó Tá vendo? Muita coisa Gente, pra quem tá iniciando Então, é ótimo o fornecedor Porque vocês conseguem trazer Muita blusa Muito short Macaquinho E gastar bem pouquinho Tipo assim, Mara Eu só tenho mil reais pra investir Vocês conseguem comprar Muita roupa com mil reais Nesse fornecedor E consegue ter variedade também, né? Meninas, agora vamos pra outro fornecedor Que é da lista de 50 reais Que é fornecedor novo, tá? Então, olha só Eu tenho quantidade delas Eu trouxe Assim, tipo branca Eu trouxe duas Preta Eu trouxe duas Então tem outras Mas eu vou mostrar uma de cada cor Pra vocês verem Esse modelo é a coisa mais linda Ele amarra aqui embaixo É um modelo que faz muito sucesso Sempre que eu trago pra loja Eu vendo de 45 reais Fiz provador também Então, falo pra vocês Meninas, me acompanhem No Instagram da loja Pera aí Me acompanhem no Instagram da loja Porque Se vocês querem ver as novidades Provador e tudo É mais lá Aqui eu não consigo mostrar sempre Porque aqui é muito vídeo Eu tenho que fazer muita coisa E na loja não Eu tô sempre postando Nos stories lá Então eu vou deixar na descrição O arroba da loja Vou tentar deixar passando Mas eu quase sempre me esqueço Mas de certeza mesmo Na descrição do vídeo Pra vocês ir lá Seguir o arroba da loja E acompanhar todos os provadores Da loja Que aí vocês vão ver Exatamente como essas peças Vestem no corpo Então, ó Branquinha Também a vermelha Que não pode faltar Olha a preta Linda demais Aí tinha verde Mas vendeu, tá? Aí tem a rosê E tem essa azul Que coisa mais linda Olha só Então 45 reais Agora eu vou mostrar Todas as blusas Desse mesmo fornecedor Agora, gente Se preparem pra se apaixonar Nesse crópede Porque eu tô Incrivelmente apaixonada Tanto pelas cores Quanto pelo crópede em si Que é o mesmo fornecedor Na verdade Do fabricante E essas blusas Saem um preço muito bom Mas muito bom mesmo Olha só Eles tem crópedes também Olha que coisa mais linda, gente O crópedezinho Olha isso Muito bem feitinho Tecido viscose Uma viscose maravilhosa Porque eu vendo muito Esse fabricante aqui na loja Então, olha só Eu trouxe essas cores Gente, olha como tá a meiga Tá muito perfeito Ah, esqueci Ela tem essa amarração Aqui na parte de trás Só que aqui em cima Fica normal Só é aqui bem na parte de baixo mesmo Que fica a coisa mais linda atrás Aí, ó Amarelinha Trouxe essa azul Que tá a coisa mais linda Então assim As cores estão perfeitas Olha essa rosa A pink E aí eu trouxe bastante Quantidade dessa também Que tá saindo 45 Qualquer modelo que eu vou mostrar Desse fabricante É 45 Gente, trouxe esse modelinho também Que é o mesmo fabricante E olha só As cores estão muito perfeitas Ela é muito, muito linda Eu tento mostrar melhor Olha só a manguinha dela Como que é Fica fofinha Aqui é todo elastec Ó Aí embaixo tem um babadinho E aqui tem esse detalhezinho Então, olha isso É muito lindinha, gente Ela fica, ó Fica bem meigazinha E as cores são lindas Gente, sério Eu nunca trago menos do que Umas 50 blusas dessas Quando eu vou lá Porque as cores são tão lindas Aí eu vou escolhendo Escolhendo, escolhendo Quando eu olho já tem Olha o tanto Aí eu escolho assim Escolho também Estampa Escolho as cores lisas Que sai bastante também E aí tem essa outra Cozinha dela também 45 reais aqui na loja Gente, mais um modelinho Vou mostrar aqui bem rápido Trouxe esse também Que é no valor de 45 Esse tem uma variedade Muito grande de modelos Cores e estampas Ele tem esse detalhe aqui De verde Isso aqui veste Uma coisa mais linda Vocês não tem noção E trouxe essa estampazinha também Mais um modelo Minha gente, tanta coisa E é porque a gente Já vendeu muita coisa Porque era pra eu não ter Feito o vídeo antes Pra vocês Mas vamos correr E aí tem esse modelinho Também Que é muito fofo Eles ficam muito Muito lindos E eles são Um tamanho ótimo Veste até tamanho G Aí trouxe essas duas Nessas duas cores E já pegando Uma bigu aqui Também esse modelo Que é lindo Gente Lindo, lindo Olha essa manga Ia ter esse detalhe Aqui de verde E a babadinha Aqui embaixo Sério, veste muito bem Todas elas Meninas Vou mostrar agora Os shorts e jeans Vou mostrar um por um Que eu trouxe Eu não consegui pegar Muito jeans Em questão de short As calças que eu peguei Já vendi praticamente todas Que é aquela marca Mas vou mostrar As que ficaram Mas vamos lá Deixa eu arrumar aqui Olha só Trouxe esse modelinho Que é lindo A barra aqui É cortada a laser Tem os destroids Tem bolso na frente E olha só Atrás Deixa eu ver o preço Ui, socorro Eu não coloquei preço Como assim, gente? Mas ele é R$65,00 Esse Aí tem esse outro modelinho Que é a mesma marca Vem com bolso Tudo direitinho Esse é R$59,00 Muito bom os preços Dessa vez Eu consegui short Bem em conta mesmo Coisa que eu nunca tinha achado Então tem a partir de R$59,00 Ou R$55,00 Aqui na loja Então isso já ajuda muito Deixa eu ver isso Ó, R$59,00 também E olha só Que lindos que estão Por R$59,00 Aqui na loja Gente, é muito difícil Achar short De R$59,00 E aqui vocês sabem Eu tento manter preço Muito bom e qualidade Porque olha só Esse short que lindo Por R$59,00 E o preço é muito bom Do fabricante, viu gente? Achei uns fabricantes Com um precinho incrível Que dá pra vender Nesses valores Que hoje como a crise tá A gente tem que ter Esses valores na loja Aí trouxe esse também Esse aqui deve ser Deixa eu ver R$65,00 Ó Trouxe esse modelinho Também Deixa eu ver logo o preço R$65,00 também Ele tem esse detalhe De botão encapado Na frente Não tem bolso Mas tem atrás, ó Bem lindo também Esse aqui Gente, acho que o Esse aqui Tá saindo R$59,99 Olha que lindo Muito bacana Esse Coisa mais linda Muito bonito mesmo Aí tem ele o mesmo No preto Ó Vem com esse cintinho Aí tem no preto E esse aqui Eu mostrei ali Em outra cor Mas tem nessa cor Mais clara também Deixa eu ver o preço R$69,99 Gente, essa calça flare Aqui, ó Ela é da marca Que eu sempre compro Que eu mostrei lá No vlog de viagem Eu mostrei pra vocês A loja e falei Olha, inclusive Estou vestindo a calça Porque minhas calças De sair é tudo Dessa marca Tem bolso Inclusive pedi Reposição essa semana Bolso na frente Olha, é uma calça flare Olha que linda, gente Muita, muita Qualidade essa calça Ela tem leves Destroides Bem pouco Mas vocês não tem noção De como veste super bem Aí olha só Aí tem essa E gente Mesma marca Então, chegou essa aqui Nessa cor Que é flare também Chegou ela E chegou também A preta Sai R$150 Aqui na loja Olha que linda A preta Gente, agora Uma outra marca Que eu trouxe pra loja Ainda mais barata Que eu tinha calças A partir de R$79,99 E agora eu tenho A partir de R$75 Essa aqui Ela é bem bonita Pelo valor Tá ótimo Minha gente Eu vim só finalizar Aqui o vídeo Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E foi isso Tudo que chegou Eu mostrei pra vocês As últimas peças As últimas não, né A coleção nova Então é isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau